Em alto e teste, você vai conhecer agora o novo SUV da Volkswagen, o T-Cross. A Volkswagen do Brasil aprontou de vez com o lançamento do SUV compacto Volkswagen T-Cross. Nós estamos agora no balneário do Camboriú, dentro do lançamento do novo SUV da Volkswagen. O T-Cross, que é o primeiro SUV feito pela Volkswagen do Brasil. E você vai conhecer tudo sobre esse carro agora. Os SUVs compactos se tornaram um ponto-chave para qualquer fabricante que queira expandir seus lucros no mercado. E a Volkswagen não tinha nenhum novo. Aí lançou o Volkswagen T-Cross. Nós estivemos no lançamento logo antes do carnaval e andamos 200 quilômetros na versão Highline, dirigindo com os colegas Emílio Camanzi, do canal de YouTube Carro com Camanzi, e Felipe Boldo, do portal Alto e Papo. O trajeto foi entre São José dos Pinhais e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com o direito de acelerar na famosa Serra Catarinense. Hoje aqui estamos comemorando o lançamento do T-Cross, nosso primeiro SUV produzido no Brasil, o primeiro carro conectado da Volkswagen na América Latina. Produzimos esse carro na nossa fábrica de São José dos Pinhais, do qual a gente também teve a grande alegria de reiniciar um segundo turno de trabalho, 500 funcionários voltando do lay-off para a produção. Esse carro vai ser exportado para mais de 50 países, quer dizer, o Brasil realmente exportando tecnologia e inovação para vários países do mundo. O motor na versão Highline é o mesmo 1.4 TSI do Golf. 1.4 4 cilindros turbo flex, ou seja, 150 cavalos de potência entregues a 4.800 rotações por minuto, além de 25,5 kgfm de torque a 1.400 rotações por minuto. A transmissão é automática de seis marchas. Ainda é possível alternar entre três modos de condução, normal, eficiente e esportivo, além de um quarto customizado pelo motorista. Curvas rápidas ficam ainda mais seguras com os controles de estabilidade e tração, que desaceleram a roda na parte interna e entregam mais torque para a de fora. Se for falar em termos de segurança, ele vem equipado com um programa de estabilidade eletrônico, ou seja, você pode conduzir o carro nas condições mais severas, ele tem um programa eletrônico que traz o carro para a trajetória. Em termos de desempenho, ele vem equipado com um motor 250 TSI, que dá 150 cv de potência, um torque de 250 Nm, é fantástico em termos de desempenho. Seis airbags de série, todas as versões. E em termos de conectividade, ele tem um sistema de infotainment, que você programa o painel do instrumento do jeito que você quer. Tem entradas com portas USB na dianteira, duas na traseira, duas saídas de ar-condicionado na traseira, os bancos são rebatíveis, porta-mala com volume variável, você consegue ajustar a altura do porta-malas, e tem o som bits. O modelo vai de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos. O tanque de gasolina tem 52 litros, e o consumo com etanol é de 7,7 km por litro na cidade, e 9,3 km por litro na estrada. E o consumo com gasolina é de 11 km por litro na cidade, e 13,2 km por litro na estrada. A suspensão é independente, McPherson na dianteira, e eixo de torção na traseira. O design por fora do T-Cross tem os vínculos, que cortam a lateral, dando uma característica ainda mais robusta. A suspensão, por outro lado, deixa o carro um pouco mais baixo, fazendo com que o T-Cross tenha uma atmosfera esportiva, quando combinada ao teto pintado de preto. Os LEDs estão presentes nos faróis dianteiros, quanto nas laterais traseiras, com acabamento fumê. O acabamento interno abusa de plástico, ainda que seja bem texturizado. A central multimídia é das mais intuitivas, contando com GPS integrado, informações sobre o veículo e seletor de módulo de condução. Teve gente que me disse que esse preço de R$ 124.840 é caro. Porém, essa é a versão mais cara do modelo, o mais equipado da categoria. Ele vem com assistente de estacionamento semi-autônomo, que gira o volante sozinho para entrar em vagas no supermercado, ou fazer uma baliza. Vem com um belo teto solar panorâmico, vem com central multimídia com GPS integrado e painel de instrumento digital. Todos esses opcionais podem fazer o T-Cross saltar de R$ 109.990 para os R$ 124.840 do modelo mais completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí